Hello there! E aí gente, aqui é a Julia. E aqui é o Daniel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Desde os 16-bits, quando começaram as guerras de consoles, a gente tinha os jogos exclusivos e aqueles jogos que saíam para ambas as plataformas. Isso acontece até hoje nos consoles novos, como o Xbox One e o Playstation 4, mas eles têm jogos iguais, tipo Assassin's Creed, Batman, saem para as duas plataformas, entendeu? O que acaba diferenciando mesmo são os exclusivos. E lá nos 16-bits, a gente também tinha jogos exclusivos, mas é muito engraçado que aconteceu um fenômeno muito diferente lá, porque jogos que eram iguais, na verdade, eram diferentes. Que confuso, não? Mas calma, a gente vai te explicar. Tipo assim, um dos melhores exemplos que a gente pode falar de um jogo é o Aladdin, que ele é totalmente diferente no Mega Drive, no Super Nintendo, e tem uma fanbase super gigante de cada lado, mas eles são jogos diferentes e tal, e o povo fica nessa discussão aí, tipo, ah, isso aqui é melhor. Eles ficam nessa discussão até hoje, mas não é para isso que nós estamos aqui. Esse é um ótimo jogo para mostrar que não precisa achar um melhor que o outro. A melhor solução é jogar os dois. Vamos começar então com o Aladdin do Mega Drive. Os gráficos são maravilhosos. Lembrando que foi o mesmo artista que desenhou, da Disney mesmo, que fez o que é muito legal. Também tem algumas coisas diferentes na mecânica do jogo, por exemplo, o Aladdin usa uma espada e tal, e aí ele vai batendo, dando espadada e pá. Apesar do gráfico ser diferente do Mega Drive, o do Super Nintendo também não fica para trás, ele é maravilhoso, os cenários são incríveis, assim, o jogo é muito bonito, a trilha sonora, nossa, sensacional, sabe? É muito legal, tipo, é um jogo mais fácil, um pouco menos desafiador do que o do Mega Drive, mas não fica um pé atrás em nenhum momento, é aquela hora que você pega o jogo e você sente prazer em jogar, sabe? Outro jogo baseado em desenho muito legal em ambas as plataformas é Animaniacs. O trio da Warner aí, completamente ensandecido, quase o Frickazoid, tem um jogo diferente pra cada uma das plataformas. No Super Nintendo, os três personagens agem juntos ali, num cenário meio que 2.5D. É linear, só que você ainda tem uma liberdade de movimentação um pouco maior do que jogos como Aladdin mesmo, por exemplo. Você passa por vários estúdios diferentes da Warner, tem várias referências a filmes, e é um jogo muito, muito bacana, você consegue recuperar os seus irmãos caso você os perca, o que também acontece no Mega Drive, porém, aqui sim, ele é aquele 2D padrãozinho, você só anda em linha reta, e o jogo lembra aí, mais ou menos, um pouco Lost Vikings. Cada um dos irmãos tem ali a sua função pra ajudar a passar as fases e tal, e é completamente diferente o level design, o desafio, a jogabilidade do Animaniacs, do Mega Drive, então, ele acaba ficando bem mais linear. Terminando agora a parte de desenhos, né, vamos falar um pouco sobre Adventures of Batman and Robin. No Super Nintendo, esse jogo é muito bonito, parece que você tá jogando, tipo, um episódio do desenho, sabe? Porque o desenho é igualzinho, é muito legal. O jogo tem elementos de beat'em up, você dá porradinha na galera toda, aquele estilo da hora que todo mundo gosta, que não tem erro, você tem que ter estratégias pra saber utilizar bem os seus recursos, os seus itens, e ainda assim, utilizar o cenário do jogo, que também te dá essa possibilidade, o que deixa o jogo mais interessante. Ele é um jogo 2D, e só dá pra jogar de 1, infelizmente. Já no Mega Drive, o gráfico é um pouco mais cartunizado, o Batman até é mais gordinho, o Tom comeu demais, assim, nesse dia, pá, daí ele ficou meio fofinho. E é diferente também a mecânica do jogo, porque você mais atira do que bate, entendeu? Então, já muda um pouco. As fases é, tipo, extremamente difícil, o jogo é muito mais complicado e complexo, assim. E dá pra jogar de 2, o que é um adicional muito incrível, e aí é como se fosse mesmo um segundo jogo. Saindo das animações, agora indo para os filmes, cara. O Super Nintendo e o Mega Drive tiveram ótimos jogos do Jurassic Park. Foi aí uma franquia de filmes famosíssima, tá saindo bagulho até hoje. E é óbvio que eles iam ganhar jogos, né, por seus consoles de suas épocas. E no Super Nintendo, é um dos jogos com uma mistura mais interessante e bizarra, que funcionou muito legal. Jurassic Park 1, você joga lá com o arqueólogo, numa visão, a lá, True Lies. Ou a lá, The Legend of Zelda, pra ficar mais fácil, caso você não conheça. Ou a lá, câmera do Dan. Quando você está fora dos prédios, você tem bastante exploração ali, é uma mecânica bem bacana, você tem várias armas pra usar. Porém, quando você entra em algumas das facilities, a câmera muda completamente para a primeira pessoa, no melhor estilo Doom. Só faltou aparecer a pontinha da arma ali, mas é muito interessante. O jogo tem uma dificuldade legal, muito por ele não te ensinar direito o que você tem que fazer. Você vai vasculhar bastante, vai enfrentar bastante dinossauro, vai encontrar muita coisa. E é divertido, cara. Foi uma combinação que deu muito certo. Eu, particularmente, gostei muito. E no Mega Drive, a gente já tem aí uma mudança drástica pra caramba, nesse aspecto, porque ele é um Adventure 2D normal. Ele não tem essas duas câmeras diferentes já. Ele tem uma terceira câmera. Ele é quase que um running gun, apesar que você não sai matando tudo. Você tem ali que usar os seus dardos tranquilizantes pra fazer os dinossauros dormirem e tal. E começar a procurar o seu caminho aí em plataformas, no melhor estilo 2D. Eu não digo que chega a ser um Metroidvania da vida, não chega a esse ponto. Mas, com certeza, é um jogo bem desafiador. É um jogo também que vale muito a pena você jogar. Se você for fã dos filmes, você acaba tendo aí mais uma possibilidade de game interessante da sua franquia favorita. Ainda falando sobre filmes, nós temos aqui Power Ranger The Movie. No Super Nintendo é bem interessante, porque você já começa ali sem estar morfado. Você tem que ganhar um powerzinho ali pra poder conseguir morfar durante a fase e tal, batendo nos inimigos e etc. É um 2D meio estranho, porque você aperta L ou R assim pra mudar a linha. Você pode ir pra cima ou pode vir pra baixo. O que é diferente, é até uma coisa que eu nunca tinha visto em outros jogos. É muito legal, porque você pode jogar de dois. É muito divertido. Nossa, jogar com seu amigo ali, aquele sonho realizado de ser o Power Ranger amarelo, vermelho, etc. É muito bacana. Eu adoro o Power Ranger, então, pra mim, nossa, é incrível. E você enfrenta vários inimigos, mas não existe lutas de Megazord. O que é meio broxante, porque é um sonho de criança, né? Entrar no Megazord e matar todo mundo. Mas, é bem legal também. Já no Mega Drive, já começa diferente, já começa a morfar, com a porra toda, já dando porradaria, e sendo muito louco, aquela roupa incrível. E nesse jogo, a movimentação não é tão limitada quanto no Super Nintendo, que só tem essas duas linhas. Você pode se movimentar normal, estilo Final Fight, Street of Rage e tal. O que é bem legal, porque você se sente mais livre, independente, né? Não só naquelas linhas, que eu acho um pouco estranho, mas é interessante. E o melhor de tudo, é que tem luta de Megazord, cara. Olha que sensacional. Meu Deus. E por último, aqui temos um jogo que eu só fui conhecer recentemente. O que me deixou triste, porque apesar de eu ter passado um pouco de raiva, quem assistiu a live e viu, são dois ótimos jogos, que é a franquia Shadowrun. Franquia eu digo porque tem RPG de livro, tem filme, um monte de coisa de Shadowrun. E nos 16 bits, cada um teve ali a sua representação nos consoles da época. No Super Nintendo, a gente tem um joguinho com a visão de uma câmera afastada, o personagem relativamente pequeno na tela ali. Mas é muito bacana de ver os elementos de RPG de mesa no jogo. Tem um pouco do narrador falando o que você encontra, quando você mexe nas coisas. A maneira de jogar também. Ele é uma mistura de action RPG na hora de fazer as suas ações, mas tem ali um dos turnos na hora de mexer nos itens e tal. Uma mistura bem interessante, que ficou bem legal. O cenário cyberpunk é incrível. Eu acho que é uma combinação muito, muito bacana. Eu gostaria muito de jogar um RPG de mesa disso. Como não tem, a gente joga Shadowrun mesmo. Mas eu devo confessar que a versão do Mega Drive me chamou muito mais atenção. O jogo é tão diferente que ele se passa em épocas diferentes. São outros personagens, não é o mesmo protagonista do Super Nintendo. Você pode escolher a classe que você vai jogar. O gráfico é muito mais detalhado. A câmera está bem mais perto. Os sprites estão enormes. Lembrando também um pouco o True Lies. Apenas nos gráficos, porque a jogabilidade é o ponto que pega mais na paciência do jogador. Porque tudo depende dos seus status. Você tem os seus pontos de experiência para distribuir, ficar melhor em tiro, melhor em corrida, melhor em resistência. E no começo do jogo, qualquer inimigo pode te matar se você não der sorte nos dados, por assim dizer. A jogabilidade, ela é mais voltada para o action mesmo. O jogo não para para você fazer as suas ações. Porém, cada tiro que você dá é um turno e é um teste de sorte que o jogo faz para você. O que pode acabar te ferrando e muito. Mas o clima do jogo é muito gostoso. É um jogo que, apesar da dificuldade, apesar da raiva que eu passei, eu ainda quero muito jogar ele novamente. talvez com mais tempo, com um pouco mais de paciência. Mas sem dúvida, Shadowrun de Mega Drive é um baita de um jogão aí que traz elementos de RPG de mesa, tanto quanto o do Super Nintendo, mas é mais bonito ainda. Pera, calma. Antes de você fechar esse vídeo, espera que a gente tenha outra coisa para falar. Nós temos uma menção honrosa, super importante, super especial, que até mesmo se a gente não falasse sobre isso, muita gente ia falar com a gente, eu acredito. Que é o Sunset Riders do Mega Drive e do Super Nintendo também. No Super Nintendo, a gente já jogou várias vezes, muita gente conhece, mas vamos lá. É um jogo de tiro, difícil pra caralho, que tem um cenário muito bonito, muito colorido, a chamar muita atenção. Quatro personagens incríveis, sensacionais, que são super icônicos e todo mundo sempre lembra deles. O corno manso e tal, todas essas paradas. Enfim, tem várias fases diferentes, mecânicas diferentes que são muito interessantes e muito bem elaboradas, muito bem feitas. E é um jogo que faz sucesso até hoje, seja no Super Nintendo ou no fliperama. Então, esse jogo é sensacional. Já no Mega Drive, parece que a pessoa que foi portar esse jogo ou estava com o orçamento muito baixo ou o Mega Drive não tinha capacidade de fazer tudo que precisava fazer porque foi completamente capado. Dos quatro personagens, nós só temos dois disponíveis, o que é uma pena. Apesar do Cormann ainda estar lá, as fases são bem diferentes do Super Nintendo. Apesar da jogabilidade ser a mesma, o cenário de todas as fases muda bastante. e o fato de você só ter dois personagens eu acho que foi o prego no caixão para esse jogo. Ele não é um jogo ruim, obviamente que não. Porém, ele não é o Sunset Riders que todos nós amamos aí e jogamos tanto no Super Nintendo quanto nos fliperamas. E você, conhecia esses jogos? Tem algum outro jogo que a gente não falou que a gente deveria ter falado? Deixa aí nos comentários. E outra pergunta, o que vocês estão achando dos vídeos do jeito que estão? A gente, cada um do lugar, sua voz e tal. Vocês estão curtindo? Estão achando legal? Porque a gente precisa do feedback de vocês. Aproveita, já chumba esse like aí, é de graça, ajuda a gente pra caramba, é novo no canal, inscreva-se e não percam os nossos outros vídeos e as nossas lives que rolam todos os dias. Um grande abraço para vocês. Um beijo. See ya! Tchau! Tchau!